Boa tarde pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui iremos mostrar para vocês aqui que não conhece O Parque Tanguá Fica aqui no município de Curitiba, capital do Paraná Olha que beleza É mais um ponto turístico da cidade O estacionamento é gratuito, tá bom? Pode deixar seu carro ali, tem lanchonete, tem padaria Tem um posto ali da guarda municipal Então o local é bem seguro Vou mostrar aqui para vocês essa fonte aqui Coisa linda, né? Mais uma dica de passeio aqui para vocês que For viajar para Curitiba Conhecer aqui esse local O parque é muito bem cuidado, muito bem limpo Aqui em Curitiba tem diversos parques, né? Mas como não vai dar muito tempo para a gente conhecer todos Então escolhemos aqui alguns aqui para filmar e mostrar para vocês O famoso Parque Tanguá Tem o Parque Tingui também E o Birigui Aqui, mas a gente não conhece O pessoalzinho só tirando foto aqui Olha aí Olha aí O oceano ali de boca aberta É muito bonito Muito bonito mesmo E a gente vai ali na frente, ali naquela passarela Subir lá Para mostrar novas imagens para vocês Olha que paisagem Aqui de cima do observatório aqui Do Parque Tanguá Olha que imagem Muito lindo, né? Vou subir lá Só para dar uma olhada Vai lá É Essa escada caracol aqui Para a gente ter uma visão mais ampla A entrada aqui é gratuita, tá pessoal? Olha aí Olha aí Muito bonito mesmo Vale a pena, viu o passeio Quem puder vir conhecer E colocar no seu roteiro aí de viagem Tem uns banquinhos ali, ó Para vocês sentarem Iluminação aqui Acho que fica aberto até as 8 da noite Ele abre as 6 da manhã Fecha as 8 da noite Valeu pessoal Vou ficando por aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Deixe seu like aí Para a gente